Fia, fia, fia bem, assentada à lareira, fia, fia, fia bem. Ai, que linda maçaroca, do fio da minha roca, do fio da minha roca, do fio da minha roca, Fia, fia, fia bem, fia, 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 fia bem. Fia, 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 f Prove numa mão fechada, não me enlisses a miada. Doba, 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 vem. Doba, 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 vem. O meu tiar quando tece faz traz, 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 traz. Ai, que lindo, que branquinho, é o meu pano de linho. Que anda no teu pescoço a servir de colarinho. Trás, traz, 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 traz,